Super Fieme é que dá, Sergio Fiefe é que dá Super Fiefe é que dá, 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 dá Super Fieme é que dá, Sergio Fiefe é que dá Super Fiefe é que dá, 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 dá Notícias! Super Fiefe dá, prêmios! Super Fiefe dá, música! Super Fiefe dá, 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 dá Notícias! Super Fiefe dá, prêmios! Super Fiefe dá, música! Super Fife Da, 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 da É oi Vamos com o Super FFM